Nesse vídeo, vou mostrar como é que a gente resolve o problema de um máximo mínimo em um grafo. O problema é o seguinte, considere que a gente tem um grafo que é acíclico, onde as arestas desse grafo têm pesos, como a gente está mostrando no slide. Existe uma origem e um destino. No nosso caso, a origem é o nó zero e o destino é o nó seis. A gente vai considerar, então, que os nós estão com essa numeração e que sempre o primeiro nó é a origem e o último nó é o destino. Isso não afeta o problema, quer dizer, não diminui a generalidade do problema, mas facilita para a gente na execução, para mostrar como é que o problema pode ser resolvido. Então, a gente tem um grafo, esse grafo é acíclico, ele tem uma origem, que é o nó zero, um destino que é o nó seis. E a gente fala que existe um caminho da origem para o destino como sendo uma sequência de arestas que liga a origem ao destino. Por exemplo, essas três arestas que estão mostradas em vermelho no slide. Nota que pode existir mais de um conjunto de arestas e, nesse caso, a gente tem vários caminhos. E esse grafo a gente consegue identificar pelo menos quatro caminhos diferentes que vão da origem para o destino. Um outro conceito que a gente precisa de entender para poder resolver o problema é o conceito de link maximal. O link maximal, em qualquer caminho, é o peso máximo das arestas desse caminho. Então, por exemplo, nesse caminho em vermelho, o link maximal é o link que tem uma aresta de peso 11. Então, o problema do MinMax que a gente quer resolver é um problema denominado MinMax e o que a gente quer fazer é encontrar o caminho da origem para o destino onde o link maximal é mínimo. Então, para resolver esse problema, a gente tem que fazer duas coisas. A primeira delas é que a gente vai representar o grafo usando a matriz de adjacência. A matriz de adjacência é o que a gente está mostrando nesse retângulo laranja onde a gente mostra, no meu caso aqui, eu estou colocando nas linhas, o vértice de origem e nas colunas a qual vértice, a qual nó que aquele vértice está ligado. Então, por exemplo, a gente vê aqui que o nó zero está ligado ao nó 1, 2 e 3 e que os pesos das ligações são entre o zero e o 1 é 10, entre o zero e o 2 é 7, entre o zero e o 3 é o 6. E a gente está mostrando exatamente essa representação aqui. Entre o zero e o 1 é o 10, entre o zero e o 2 é o 7, entre o zero e o 3 é o 6. E os lugares onde não tem aresta, por exemplo, eu não tenho uma aresta do zero para ele mesmo ou do zero para o 4, a gente coloca o infinito. Então, essa é a representação que a gente vai usar. Usar essa representação não é obrigatório para resolver o problema, mas, sim, você pode representar o grafo do jeito que você quiser. A questão é que usar a matriz permite a gente ter uma visualização melhor de como é que são tomadas as decisões que permitem a gente resolver o problema. A segunda coisa que a gente precisa de fazer, e isso também é feito só para a gente ter uma ideia didática de como resolver o problema é representar o gráfico do jeito que a gente está mostrando no slide, que é a gente vai separar quais são as etapas que a gente precisa de fazer para chegar no nosso destino. Então, do destino, a gente vai criar uma etapa para os nós imediatamente anteriores, quer dizer, que tem uma aresta de distância, e daí duas arestas de distância, e daí três arestas de distância, e no nosso caso só tem três, então a gente tem três etapas, mas se tivesse quatro, a gente teria quatro etapas e assim por diante. Então, a ideia é só para a gente, essa ideia vai ajudar a gente a entender como é que resolve o problema. Então, vamos considerar, primeiro, somente a terceira etapa, quer dizer, a etapa que liga o vértice de destino aos vértices que estão a uma aresta de distância do vértice de destino. Então, olha só, imagina que a gente tivesse só um grafo onde eu tivesse o vértice 4 e o vértice 6, quer dizer, só tem essa única aresta nesse grafo. Se a gente olhar para isso, pela definição que a gente tem, essa aresta, que tem peso 7, ela é o link maximal entre 4 e 6, e ele também resolve o problema do min-max, porque só tem ela. E a mesma coisa para o vértice 5. Para o vértice, se a gente considerar que o gráfico só tem agora o 5 e o 6, essa aresta que liga do 5 para o 6, ela é maximal e ela também resolve o problema do min-max. Então, a gente está vendo que, na verdade, para esse primeiro conjunto de arestas, a gente tem o nosso caso base. E esse caso base, ele corresponde, já que a gente colocou que a origem é o vértice 0 e o destino é o último vértice, a solução para o nosso problema, se tivesse somente um único vértice, ela já é representada por essa coluna que está marcada na matriz de adjacência. além de a gente ter que fazer essa representação da matriz de adjacência que a gente está mostrando aqui, a gente vai criar uma variável adicional para guardar soluções parciais do nosso problema. Então, a primeira informação que a gente tem é se a gente guardar nessa variável que eu estou chamando ela de F, que, na verdade, vai ser uma matriz, para a etapa k igual a 3, eu tenho que a solução é representada por essa coluna aqui. Então, vamos ver o que a gente vai falar, qual seria o próximo passo. Então, a gente já tem a resposta, se a gente tivesse só a terceira etapa, vamos pensar agora em qual seria a resposta se a gente tivesse além da terceira etapa, a segunda etapa. Então, agora a gente vai acrescentar esse conjunto de arestas e vamos ver quais são as respostas que a gente teria se a origem, na verdade, fosse, então, o vértice 1 ou o vértice 2 ou o vértice 3. Então, vamos começar pelo vértice 1. Se a gente olhar o grafo, a gente vê que se a origem fosse 1, o caminho que eu tenho é passar nessa aresta 9, que tem peso 9, chegar no nó 4 e daqui seguir por essa aresta de peso 7 até o destino. Olhando essa sequência, eu sei, então, que o link maximal aqui, já que eu tenho só esse caminho que é 9 e 7, o link maximal é 9 e esse é o valor que eu vou registrar aqui. Vê que eu criei uma nova linha para indicar a etapa 3 e eu tenho uma linha aqui para a etapa 1 que por enquanto não está preenchida, mas vamos começar preenchendo o valor para o nó 1. Lembra, então, que aqui essa primeira posição é para o nó 0, nó 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e aqui a gente tem exatamente a informação para o nó 4 e para o nó 5 que corresponde a essa etapa 3. vamos dar uma olhada no próximo nó. O próximo nó é o nó 2. Do nó 2 a gente também tem um caminho só que é um caminho que passa por essa aresta 7 e por essa aresta 7. Então, como o caminho só tem peso 7, o maior valor é 7, eu vou guardar ele aqui. Finalmente, vamos dar uma olhada agora no nó 3. No nó 3 a gente tem dois caminhos. Esse que passa do 11 e 7, que vai do nó 3 para o 4 e depois para o 6 e do nó 3 para o nó 5 e depois para o 6. Então, vamos analisar esses dois caminhos. No caminho de aresta 11 e 7, a gente vê que o valor que o valor, que o, que o, que o, que nesse caminho o link maximal é 11. No outro caminho que é 7 e 6, o link maximal é 7. Como a gente quer o mínimo dos links maximais, eu tenho que guardar o 7 e esse é o valor que eu vou registrar aqui. Ok, então a gente conseguiu preencher o valor para esses três nós. Mas como é que a gente faz, então, um algoritmo que identifica esse valor baseado no que a gente já fez nas etapas anteriores? E como é que a gente preenche esses restantes, esses valores restantes que estão aqui, que estão com interrogação? Então, vamos olhar para o que a gente ficou atentamente para o nosso slide e vamos ver o que a gente fez para o vértice 3. A gente tem duas informações que são importantes nesse slide. na matriz de adjacência que está aqui em cima, a gente tem para essa linha que é a do vértice 3, a gente tem a informação de todos os links que partem ou não, os infinitos aqui são links que a gente não tem e a gente tem exatamente as arestas que partem do link 3 para a próxima etapa. E na matriz do F a gente tem exatamente o valor ótimo do link do Max Min para cada um dos nós que compõem a próxima etapa. então vê que aqui eu tenho o NO4 e 5 o link que vai do NO4 para o 5 e aqui eu tenho qual que é o valor maximal do 4 para o destino e do 5 para o destino. Então com isso eu já tenho uma indicação do que que a gente é de como que a gente pode resolver esse problema. vamos relembrar então como é que a gente achou esse valor 7 que está marcado aqui no slide por esse retângulo vermelho que é o valor do nó 3. Então olha só a gente comparou o valor 11 que está em B essa matriz aqui eu vou chamar de B essa matriz de F que está em B 3 4 quer dizer 3 é o nó de esse da entrada do início da etapa 2 o final da etapa 2 e eu tenho que a o próximo passo é dado pelo valor de F 3 4 então se eu comparar esses dois valores e pegar o máximo eu tenho justamente o link maximal desse caminho de um dos caminhos que sai de 3 se eu olhar o outro o outro par de valores que é em B 3 5 em F 3 5 e pegar o máximo eu tenho exatamente o link maximal do outro caminho que sai do nó 3 nota que na verdade a gente pode considerar que a gente está comparando a os links todos os links todas as posições que estão em B 3 com F 3 quer dizer na verdade a gente pode comparar esse conjunto aqui também e a gente vai ver que como esse link não existe o valor que a gente tem aí é infinito então se a gente comparar todos os valores e pegar o mínimo de todos eles a gente vai ter exatamente o 7 que é o valor que a gente queria vamos testar vamos testar essa ideia então no nó 3 no nó 2 para ver se ela continua se a ideia é realmente é válida então agora a gente está comparando a linha 2 da matriz de adjacência quer dizer o B2 com os respectivos valores de F3 então se a gente comparar o primeiro par a gente vai achar infinito o segundo par infinito o terceiro infinito o quarto infinito o quinto 7 e 7 o valor é 7 que é exatamente esse link aqui você vê que é 7 e 7 o outro próximo conjunto vê que eu não tenho ligação dos 4 para o 5 então é infinito e o último é infinito e se eu pegar o mínimo disso aqui eu tenho 7 exatamente esse valor então parece que a ideia dá resultado que eu consigo usando essas comparações das linhas das duas matrizes achando o máximo entre as duas matrizes e depois para todos os valores que eu obtive comparando cada um dos pares se eu pegar o mínimo eu tenho o valor correspondente ao link a resolução do problema do min max para aquele nome então eu vejo que para cada valor que eu estou guardando aqui aqui é como se a minha origem se ela fosse o 3 eu tenho que eu tenho dois caminhos e aqui eu tenho que o link o link que o valor que eu teria como para aquele para o problema do min max seria o 7 então usando essa mesma ideia eu agora consigo preencher também aquelas interrogações todas que eu tinha porque na verdade o que eu vou fazer comparar como eu não vou achar link nenhum eu vou achar infinito em todos os valores então aqui também eu vou preencher como infinito e aí a próxima parte que a gente tem que fazer é a a primeira etapa na primeira etapa o que a gente vai comparar agora é os valores da linha B0 porque o nó que a gente tem aqui é o 0 mas na verdade a gente compararia todos a o B0 a comparação aqui é para preencher o primeiro valor quer dizer eu preencher F1 de 0 eu na verdade estou comparando B0 com F2 então estou comparando todos os elementos da primeira da linha do B0 que é a linha de indicação desse nó com todos os elementos da linha F2 que é a etapa anterior a etapa que eu estou trabalhando que é F1 e aí se eu fizer essa comparação o que eu vou achar é infinito esse com esse 10 esse com esse 7 7 e tal total e aqui eu vou obter 7 se eu fizer a comparação com os restos com os demais valores quer dizer esse aqui eu vou comparar B1 com essa linha ver que eu vou ter infinito em todos porque o único que tem número na linha B1 é o 9 e eu vou comparar com infinito ele vai dar infinito e aqui essas que tem número nessa linha F2 eles vão comparar com esses infinitos da linha B1 então também vai dar infinito então todos vão dar infinito então essa posição aqui todos são infinitos e aí eu tenho a minha resposta que é 7 e se eu conferir os quatro caminhos que eu tenho o caminho aqui por cima o maior valor que eu tenho é 10 no caminho aqui é 7 nesse caminho aqui é 11 nesse caminho aqui é 7 então o valor que eu que eu tenho que achar é justamente 7 é o que está sendo mostrado aqui e com isso eu tenho então a a resolução do meu problema e aí dessa forma a gente pode escrever a equação de recorrência como ela está mostrada nesse slide lembrando então que K é a etapa que a gente está executando é a etapa que a gente está avaliando e é o nó que a gente está avaliando e o valor para ele é o que a gente tinha feito para cada linha da matriz de adjacência eu comparo o J que é o nó em que ele se liga ao valor de J da etapa anterior na verdade da etapa seguinte então se aqui fosse a etapa 2 eu estaria comparando com a etapa 3 se aqui fosse a etapa 1 eu estaria comparando com a etapa 2 e de todos os valores que eu acho aqui do máximo eu vou pegar o mínimo e foi exatamente esse procedimento que a gente fez e esse aqui é o nosso caso base que é a primeira etapa que a gente vai executar quer dizer na verdade a última etapa do processo ela corresponde a todos os links que vão para o último nó porque eu puso o último nó como sendo um nó de destino e com isso eu tenho que a resposta é o F da primeira do primeiro da primeira etapa com o primeiro nó porque também eu puso o primeiro nó como sendo destino bom tem uma coisa agora que a gente tem que avaliar como é que a gente acha o K e eu vou mostrar isso no nosso código a questão principal é que para a gente para a gente para a gente saber exatamente a quantidade de etapas vamos voltar aqui para trás eu tenho que saber que eu tenho no máximo quatro três arestas da origem para o destino o problema o problema é que achar o problema de achar o caminho mais longo porque aqui visualmente está fácil de identificar que são que são três mas para um grafo muito longo a gente não teria como avaliar isso e esse problema ele é é demonstrado que achar o caminho mais curto a gente consegue achar fácil mas achar o caminho mais longo é um problema que é chamado na computação de NP difícil então assim é um problema que ele é exponencialmente longo para achar porque na verdade você tem que pegar e enumerar todos os os caminhos possíveis e aqui foi relativamente fácil eu consegui até visualmente perceber que existem só quatro caminhos mas se eu tivesse uma imensidão de nós eu não conseguiria fazer isso a questão é então já que eu não sei já que é muito complicado de achar quantos qual é exatamente o tamanho desse desse carro quantas etapas eu realmente tenho eu na verdade eu tenho um truque que é como eu sei que os que meu grafo ele não tem ciclos na pior das hipóteses o que eu vou ter é todos os nós alinhados quer dizer o zero ligado um um ligado dois o dois ligado três o três ligado quatro quatro cinco cinco seis e nenhuma outra aresta no grafo e com isso então eu sei que na pior das hipóteses o meu k é n-1 e é por isso que eu escrevi na equação de recorrência que a última etapa é n-1 então vamos dar uma olhada no código o o